Essa lembrança das matanças dos bois, eu tenho ela muito forte. Ela gravou muito forte na minha memória, a coisa da matança dos bois. Porque não matavam os bois em lugar separado, matavam eles no meio das pessoas. Chegava numa árvore, prendia o boi e matava um boi na árvore, com um monte de menino passando. Hoje eu fico imaginando, aqueles caras eram uns doidos, matando os animais daquele jeito. E as crianças ficavam totalmente meninos, vendo aquela coisa toda ali, os caras matando os bois. Matando com violência danada, dava uma machadada na cabeça do boi, ou então enfiava uma faca na cabeça do boi. Depois sangrava o boi, os meninos ali participando, alguns meninos até entravam juntos para pegar o boi. Ou, eventualmente, dando um tiro de carabina na cabeça do boi também. Nossa! Tudo quanto é tipo de crueldade, né? E... Na minha infância, eu convivi muito com isso que hoje eu vejo banalizado, né? No cotidiano, na vida das pessoas, que é isso que ganhou o título de violência. O nome, né? De violência. E quando eu era criança, eu não via essas coisas como violência. Eu via isso como... O rio trazia as árvores, derrubava tudo, saia arrebentando os barrancos, podia derrubar a casa. O boi também podia derrubar a casa. Os homens matavam o boi, os meninos comiam o boi. Então, era tudo uma dança só. Com a passagem do tempo, as pessoas começaram a me mostrar que tinha categorias de ocorrência, né? Que tem coisa... Aquilo ali é violência. Aquilo é matar o boi assim, é violência. Dá um tiro de carabina, essas coisas. Mas na infância, esse mundo foi muito criativo. Eu acho que ele me deu muito combustível pra eu ficar aprontando pelo mundo.